La valise A maleta A maleta Je prépare ma valise Estou arrumando minha mala Estou arrumando minha... Un sacado Uma mochila Uma mochila J'emporto mon sacado Pego minha mochila Pego minha mochila Le billet O bilhete O bilhete Je verifie mon billet Eu verifico meu ingresso Eu verifico meu ingresso Um passaporte Um passaporte Um passaporte Je présente mon passaport Apresento meu passaporte Apresento meu passaporte Apresento meu... Le vol O voo O voo J'embarque Embarque no voo Embarque no voo Um avion Um avião Um avião J'embarque Estou embarcando Em um avião Estou embarcando Le train O tren O tren J'attends le train Estou esperando o tren Estou esperando o tren Um vagun Uma carroça Uma carroça Je monte dans un vagun Entro em uma carroça Entro em uma carroça La gare A estação de tren A estação de tren J'arrive à la gare Chego na estação Chego na estação Un quai Uma doca Uma doca Je cherche mon quai Estou procurando minha doca Estou procurando minha doca Metro O metrô O metrô O metrô Je prends le metrô Eu pego o metrô Eu pego o metrô Uma estação Uma estação Uma estação Je descends à la estação Desço na estação Desço na estação La voiture O carro O carro O carro Je conduis la voiture Eu dirijo o carro Eu dirijo o carro Un véhicule Un véhiculo Un véhiculo Je loue un véhicule A louco Un véhiculo A louco Un véhiculo Le bus O ônibus O ônibus J'attends Le bus Espero O ônibus Espero O ônibus Un arrêt Uma parada Uma parada J'attends A un arrêt Estou esperando Em uma parada Estou esperando Em Le taxi O táxi O táxi J'appela Un táxi Chamo Um táxi Chamo Um táxi Um chauffeur Um motorista Um motorista Je parle Au chauffeur Eu falo Com o motorista Eu falo Com o motorista La route A estrada A estrada Je suis sur la route Estou na estrada Estou na estrada Un chemin Un chemin Un caminho Un caminho Je suis un chemin Eu sou un caminho Le trajet Je planifie mon trajet Je planifie mon trajet Eu planejo Minha rota Eu planejo Minha rota Un itinéraire Uma rota Uma rota Je choisi Un itinéraire Eu escolho Uma rota Eu escolho Uma rota La carte O mapa O mapa Je consulte La carte Eu consulto O mapa Eu consulto O mapa Un plan Un mapa Un mapa Je regarde O mapa Estou olhando O mapa Estou olhando O mapa Le vélo A bicicleta A bicicleta Je fais du vélo Estou andando De bicicleta Estou andando De bicicleta